Olá pessoal, nessa vídeo aula eu vou mostrar pra vocês, não é problema específico, tá? É só uma dica pra vocês ficarem ligados, tá? Eu tenho essa casa aqui, ó, e eu coloquei muros em volta dela, tá? Aqui, ó, botei ela inteiro. Por quê, tá? Muitas vezes a gente tá fazendo um render, joga uma casa num lote e não coloca nenhum muro, tá? Quando tu vai renderizar, mostrar pra um cliente renderizado, fica bacana se tu colocar aqui um muro, tá? Olha só, o muro ele segue, ó, tá? Então não fica aquela coisa vazia aqui, tá? É interessante também, quando for uma casa sozinha, é interessante colocar o muro, tá? Se for uma casa de esquina, sempre tem aí modelos, alguns modelos que vocês já fizeram, colocar do lado, pode ser tudo branco ou fazer outros modelos, pra não ficar vazio, tá? Porque na hora de renderizar ou fazer uma pós-produção fica bem difícil trabalhar com essa parte vazia, tá? Deixa eu ver se esse meu muro ele tá com... Ele tá sem grupo aqui, então... É... É isso aí, ó. Fez uma casa aqui, faz um muro, toca ele reto aqui no muro, pra colocar uma vegetação, uma coisa bacana lá no background. Exemplo aqui pra vocês, tá? Eu tenho uma casa aqui, que eu fiz de esquina, tá? Ela era muretinha, não ia botar muro, tá? Eu fiz muretinha na frente e coloquei umas casas minhas aqui do lado, ó, tá? Outra que eu fiz agora há pouco, que era um prédio regularização. Eu peguei essa casa que eu mostrei pra vocês no SketchUp, que tem pra vocês baixar no Warehouse, Só digitar a arquiteta, que vocês vão achar essa casa aqui, tá? Pra vocês baixar e poder trabalhar nela. Tá? Então tá aqui, ó, esse é o projeto de regularização. Essa casa tá aqui do lado e tem outra casinha aqui do lado, tá? O que eu não quis é deixar uma parte vazia, né? Imagina só essa casa aqui no meio, não fica bacana, tá? Então é só uma dica, tá fazendo aí uma... É... Uma casa, coloque sempre um muro aqui em volta, que fica bacana, tá? Eu tenho essa casa também aqui no meu 3D, ó. Vamos pôr aqui uma casa sem nada, ó. Tá? Projeto meu TCC. Sem nada fica estranho. Tá? Ó. Essa casa aí que vocês viram, renderizada. Aqui, ó, com muro. Já deu uma visão diferente do que se fosse toda aberta, tá bom? Então é isso aí. Cuidem na hora de fazer as modelagens. Uma edificação, coloca muro dos lados. Pra colocar uma vegetação legal. Trabalha com background melhor, tá? Até mais. E aí, ó... E aí, ó...